A culpa não é minha, se ela gamou em mim Quando eu corro atrás dela, ela foge de mim Espera a noite cair, pra poder ficar doidona Hoje é baile de favela, hoje tu não me engana Acendo o black bolado, deita logo na cama Acendo o black bolado, deita logo na cama Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar, na tua vida vai no palco, vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar, na tua vida vai no palco, vai abandonar Vem sentando, 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 sentando Vem sentando, 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 sentando Vai, 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 vai É o zinho, né? Vai começar a putaria A culpa não é minha, se ela gamou em mim Quando eu corro atrás dela, ela foge de mim Espera a noite cair pra poder ficar beidona Hoje é baile de favela, hoje tu não me engana Acendo o black bolado, deita logo na cama Acendo o black bolado e deita logo na cama Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar, não vou ligar, mas o pau vai abandonar Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar, não vou ligar, mas o pau vai abandonar Vem sentando, 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 sentando Vem sentando, 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 vai abandonar Vem sentando, 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 sentando Vem sentando